Bom dia pessoal, vamos agora aqui abrir o lombo de atum, vou mostrar pra vocês o processo agora de como a gente faz aqui, tanto de abertura quanto de conservação desse atum. Temos aqui um lombo bem grande, de aproximadamente 4kg, vamos começar aqui a cortar. Fazemos aqui uma limpeza superficial só para tirar o excesso de sangue. A primeira coisa que a gente tira é essa parte escura, que é o sangue do atum, essa parte a gente não consome, não aproveita pra nada. O que você quer fazer agora? Vamos ver, vamos lá, vamos lá. E ali? Temos aqui que é melhoria. E agora, vamos lá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora, para darmos continuidade, esse rumbo está muito alto, eu vou tirar mais um aqui. Eu não curto como tirar duas vezes, mas esse está grande. Então, já vem continuidade, geralmente são de dois a três dedos de largura, para você poder aproveitar depois. Temos aqui, uma posta, mais uma posta, é super rápido. Depois aqui também, mais ou menos três. E cortei. Aqui um. São separadas em postas, de acordo com o que dá para fazer com cada uma. Temos isso afinado também do tamanho certo, para tirar sashimi, onigiri. E agora, um último pedaço aqui. Aqui, eu tenho uma água, geralmente uma água com uma solução salina, a água é sal. Onde eu deixo ele repousando durante algum tempo para conservação. E o atum tem que ser conservado a quatro graus, no mínimo. Tá bem? Vai ser consumido aí no menor tempo possível. A conservação dele tem que ser em pelo menos quatro graus. Ok? Essa foi a abertura do atum, depois eu mostro para vocês como faz o onigiri. Dando de lá.